Olá a todos, sejam bem-vindos em mais um episódio de Algo Script. Hoje é um episódio especial. Vamos falar só sobre um projeto, portanto é um episódio patrocinado. Não quer dizer que não, por causa disso, que o projeto não tenha qualidade. Normalmente as pessoas ouvem a palavra patrocinar assim, ah pronto, ok. Não, eu normalmente só coloco aqui projetos que eu acho que efetivamente têm interesse para a comunidade ou que podem ser uma mais-valia, ou pelo menos que são interessantes até para vocês conhecerem. Portanto é uma apresentação, não quer dizer que vocês tenham que comprar ou investir, mas é para vocês ficarem a par que existe este projeto com estas características. Portanto o projeto tem o seu nome Trustify e a palavra Trust é uma palavra de confiança e é efetivamente um muito importante, nomeadamente no DeFi, onde nós conhecemos uma série de rug pulls, uma série de problemas, numa tecnologia tão nova como está aqui a surgir. E o primeiro destaque que eu quero dar à Trustify é exatamente que é um projeto certificado aqui pela Certiq. Portanto não estamos a falar de uma aventura, estamos a falar de algo certificado, algo que já está devidamente auditado. Portanto a partir daí temos garantia que efetivamente estamos a lidar com pessoas sérias e um projeto sério. Eu acho que isto é essencial no espaço criptomoedas. Basicamente o Trustify é um projeto destinado ao DeFi. É um projeto ligado a multi-changes, como vocês estão a ver aqui uma série de multi-changes que aqui temos. É descentralizado e o seu objetivo é criar condições para as pessoas apresentarem e criarem os seus projetos no DeFi, agariando liquidez, agariando comunidade. Portanto é uma alavanca, um elevador, digamos assim, para as pessoas criarem os seus projetos. Portanto se estás a pensar em fazer algo nesse sentido, o Trustify recomendo mesmo que o sigas ou então se quiseres participar em projetos que estão a acabar de sair do forno, digamos assim, também é uma excelente alternativa para tu procurares exatamente projetos com potencial, ou pelo menos que encares que tenha potencial. Temos aqui que destacar a situação do Trustify Booster. É uma incubadora descentralizada que é destinada exatamente à comunidade. Portanto é onde vocês podem, através de aqui Apply for Boosting, vocês podem carregar aqui e depois vai-vos aparecer um inquérito onde vocês podem preencher todas as suas características e tudo aquilo que pretendem. E então a partir daí podem-se candidatar aqui à parceria, digamos assim, com a Trustify. E depois também temos algo que é aquilo que normalmente as pessoas, acho eu, que na maioria das pessoas não são programadores, estão mais interessados que é exatamente o Trustify Launchpad. E aqui temos o calendário, por exemplo, para Março, já devidamente atualizado, onde estão aqui uma série de projetos que vão surgir, portanto estas ideas que aqui estão aqui na forja. E depois tens aqui, eu depois vou colocar estes links todos no final, como é óbvio, as condições, como é que isto funciona, e a explicação também dos projetos. Portanto tem aqui tudo e tu podes ver com a relativa calma para ver efetivamente se isto te interessa. Outro aspecto também importante. Estamos a falar do Trustify Farmer. Ou seja, é a forma que as pessoas criem as suas pools, não é? Para, através do seu staking, para conseguirem, obviamente, aumentar a sua rentabilidade. E parece-me muito interessante porque é fácil, pelo menos aquilo pela descrição que eu estive aqui a ver, não é algo muito difícil de fazer. Obviamente que a equipa também vai dar o seu apoio. Portanto, qualquer projeto pode criar estas pools de uma forma completamente autónoma, totalmente descentralizada, através da criação de um utility token, depois temos a proteção da volatilidade dos preços, a gestão e o aumento de liquidez com recompensas de staking, aquilo que é muito importante, normalmente para as pessoas, e a criação destas farm pools e DeFi, destes espaços DeFi, em apenas 60 segundos. Não vou dizer que são 60 segundos, acho que a amiga vai estar ali de cronome, nem é isso que é mais importante. Mas, através destes smart contracts, portanto, que a plataforma tem, mais uma vez, uma plataforma auditada e certificada, o que ajuda bastante. E aqui tem todo o processo, depois vocês podem ver como é que funciona, portanto, com calma, quem estiver, efetivamente, interessado. O Elas Nascimento tem uma campanha a torrer, que é a campanha de NFT, de Chosen One, ou Escolhido, e, basicamente, é através de uma parceria com a Project Galaxy, e é engraçado que as receitas desta oferta inicial de NFTs vão ser mantidas de forma separada e totalmente transparente. Portanto, eles vão divulgar como é que isto vai funcionar, as receitas vão ser públicas, e vão deixar a comunidade decidir o que fazer com os fundos através do DAO, da votação do DAO. Portanto, é aquilo que eu digo, é um projeto muito ligado para a comunidade, e acho que é assim que as coisas devem evolucionar, até para ser mais transparente e de uma forma mais correta. Pelo menos eu encaro assim as coisas. Outro programa engraçado que eles estão, neste momento, a apresentar é o Trustify Knights, ou seja, seres um cavaleiro da Trustify, ou seja, basicamente é seres uma bandeira da Trustify, e um promotor da Trustify também. Portanto, podes ter acesso a uma série de recompensas, nomeadamente a oportunidade de te inscreveres em whitelists de certos lançamentos, de IDOs, aceder a Private Sales, e também ter acesso a Airdrops, portanto acho que é muito interessante quem efetivamente quer entrar no mercado ou em determinados projetos muito cedo e posicionar-se perante eles. Portanto, aqui depois tens aqui um formulário que tens que preencher, depois a avaliação que eles vão fazer, basicamente o que é que tu propões, o que é que tu apresentas para ser então um cavaleiro da Trustify. Outro aspecto que eu vos quero aqui realçar é exatamente o Roadmap. Portanto, nós já estamos no Q2 de 2022, mas aqui vocês podem ver também o histórico da Trustify, portanto é um projeto que nasceu em 2021, foi quando ele também surgiu a auditoria do Certic, e depois tiveram também parcerias com a Ferru Network, portanto tem aqui todo o projeto que teve o Trustify, e agora aquilo mais destaque, que é aquilo que as pessoas querem mais saber, aquilo que vai acontecer no futuro, portanto a utilização de mais de 100 clientes aqui desta Blockchain of Service, não é? Parcerias com mais de 100 launchpads, lançamento de patrocinadores, e obviamente a valorização e a aposta na comunidade, que é bastante forte aqui por parte da Trustify. Outro aspecto importante é a equipa, portanto a equipa, vocês também podem conhecer aqui a equipa, portanto tem várias pessoas, eu tenho aqui o acesso aqui ao link, portanto se vocês quiserem ver, tem os advisors, portanto aqui da própria equipa, e depois também temos toda a comunidade, ainda não tem aqui uma comunidade em português, por causa disso é que eu estou aqui também para começar a lançar aqui o Trustify em Portugal, ou pelo menos na língua portuguesa, e depois também têm a possibilidade, se estiverem interessados, eles também têm o token, que é o Trustify, em que podem comprar aqui nestas plataformas, e o que eu achei interessante deste token, não tem um supply, neste momento em circulação, muito grande, portanto abaixo de 20 milhões, o supply total também não é uma coisa, por aí além, são 100 milhões, e eles têm cerca de 45% do supply neste momento bloqueado em pools e em forms, portanto parece-me que está minimamente equilibrado, e acho que é uma boa ideia, efetivamente. Fica aqui a descrição então sobre este projeto, espero que tenha sido claro para ti, se não, eu também posso depois dar o contacto das pessoas da equipa, que também podem ajudar, e se estivés interessado em fazer o lançamento de novos projetos, em participar em novos projetos, acede aos links que estão na descrição aqui deste episódio, e espero que tenhas gostado desta apresentação. Beijinhos, abraços, e vemos-nos no próximo episódio.